Olá gente linda deste canal, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu estou começando mais um vídeo aqui no canal e esse é um vídeo pra mostrar pra vocês uma conquista super especial que eu estou muito, 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 muito feliz. Eu não sei se eu contei já pra vocês em algumas outras vezes, mas desde que nós nos casamos um dos maiores sonhos que a gente sempre teve foi de ter um box de baú, que com certeza vocês já leram aí pelo título, né? Um box de baú destes pra facilitar a organização da casa. Quem tem casa pequena assim como a gente, que mora em apartamento, casa pequenininha, sabe o quanto isso daqui facilita a vida. Eu acredito que facilite até pra quem mora em casa grande, porque gente, fala sério, olha o tamanho do espaço que você adquire ao ter um box de baú ao invés de um box convencional. Esse então era sempre um desejo nosso de ter e a gente por N motivos nesse decorrer do tempo ainda não tínhamos conseguido esta conquista. Agora, este ano, com a ajuda da Móveis Digital, que eu vou deixar pra vocês aqui ó, na descrição do vídeo, todos os dados deles, a gente conseguiu o nosso tão sonhado box baú. Gente, olha isso, olha esse tamanho de espaço. Aí pelo vídeo vocês não tem nem noção, é muito grande, muito espaçoso e eu vou colocar aqui dentro todas as nossas roupas de cama, tipo lençol, coxas, cobertores e dredons, as coisas que a gente usa no dia a dia mesmo, que fica mais fácil porque fica aqui embaixo guardado e desocupa lá no guarda-roupa e mantenha organizado aqui também. Há quem use também esse tipo de baú pra guardar brinquedo. Se você tem um desse de solteiro no quarto do seu filho, por exemplo, você pode usar pra guardar brinquedo. Tem quem use pra colocar coisas que não usa tanto no dia a dia como mala, roupas de inverno quando tá no verão, vice-versa, tipo assim, sabe, guarda sapato que não tá usando tanto. Usa pra guardar coisas que estão aleatórias pela casa. Nós aqui, a nossa finalidade vai ser pra usar pra guardar roupa de cama mesmo, pra ser um auxílio ao nosso guarda-roupas. E eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês todos os detalhes dessa box aqui de baú. Pra quem ficar interessado, eu vou deixar aqui, como eu falei na descrição do vídeo, o site da empresa. Vou deixar o Instagram deles também, porque eles não vendem somente box baú, eles vendem também outros móveis, então vale super a pena. Eu já adianto pra vocês que eu achei a qualidade incrível. Sério mesmo, vocês vão ver, eu vou mostrar com detalhes. E outra coisa que eu gostei foi a rapidez na entrega, gente. Sério, foi muito rápido. Fora que é um produto, assim... Ai, maravilhoso. Superou todas as minhas expectativas, de verdade. Veio super bem embalado. Tava embalado com proteção nas quinas pra não estragar. Tava com plástico por cima e ainda, além do plástico, tinha mais um pano, ou seja, super protegido pra não estragar. E realmente chegou aqui impecável. Então, para, para de falar aqui, já se inscreve no canal e vamos ver como é que é esse box baú com detalhes. E aí E aí E aí E aí E aí Então, gente, eu deixei aberta aqui, ó, pra poder mostrar pra vocês o espaço interno Ela é muito grande, eu vou deixar as medidas aqui pra vocês na tela Eu sei que ela é padrão casal, tá? Meu colchão é padrão casal aqui em casa Mas tem também no tamanho de Queen e King, se eu não me engano, né? E olha só, ela é um tecido suede, não sei se tá dando pra vocês verem aí como facilitado, olha que coisa linda É um suede maravilhoso, tem várias cores, inclusive Aqui dentro, ó, ela tem tipo uma madeira aqui assim, ó, bem reforçada pra colocar as coisas, ó E eu gostei porque o espaço aqui é interiço Eu já vi algumas, mas eu acredito que seja porque é King ou King Que elas são divididas ao meio aqui, ó Eu acho assim mais fácil, porque assim fica mais prático de você organizar Tem aqui, ó, os pistões, né? Super bons, inclusive, gente, pra abaixar ela Eu sei que é normal desse tipo de cama box, mas ela fica tão boa aqui, ó Que você tem que fazer uma certa forcinha pra abaixar ela Muito boa mesmo Pistões de qualidade, os dois, ó, dos dois lados Além disso, tem também esse outro ferro, ó Super reforçado O material dela, ó, ela é bem grossinha e ela é fofinha Eu percebo que ela tem a madeira aqui do produto Mas ela tem estofado em volta antes de ser colocada essa capa de suede nela aqui Ó, eu vou vir mais de longe pra vocês verem, ó Tão vendo? Eu escolhi na cor escura justamente por questão de sujeira mesmo Que com o tempo, né, acaba pegando pó Acaba sujando Isso é uma coisa que fica exposta, né? Eu não gosto de usar aquelas saias de boxe Então por isso que eu escolhi escura Ela tem, ó, um pegador aqui Outro pegador aqui Que é pra você auxiliar na hora de você abrir Tá vendo? E lá na ponta, ela fica um ferro pra segurar o colchão Pra quando você ergue, o colchão não cair lá pra trás Enfim, arrastar Então o colchão fica presinho no ferro que tem ali atrás Que eu vou tentar mostrar pra vocês Ó, não sei se tá dando pra vocês verem Puxou um pouquinho o colchão Tem um ferro ali que é justamente pra dar um sustento no colchão ali Quando você ergue Eu achei muito boa a qualidade O produto muito legal E agora eu vou dar uma limpadinha ali dentro Pra tirar o pó E vou colocar vocês aqui no tripé Pra organizar as roupas de camas E mostrar como vai ficar Combinado? E agora eu vou dar uma limpadinha ali dentro E agora eu vou dar uma limpadinha ali dentro E agora eu vou dar uma limpadinha ali dentro E agora eu vou dar uma limpadinha ali dentro Gente, ó, eu organizei então aqui da melhor forma possível É claro que a organização mesmo vai acontecendo conforme o dia a dia a gente vai usando Então eu priorizei colocar todas as roupas de cama aqui embaixo Eu coloquei também um tapete ali que é novo Eu só usei uma vez, ele tá limpinho E aí eu guardei ele ali Tem ali também cortina Tem o negócio da cadeirinha do carro do Miguel também E coisas que assim, estavam no guarda-roupa e não tem uso, sabe? Tá guardado Então eu coloquei ali naquele canto lá que a gente não mexe muito Aqui na frente eu priorizei deixar as mantas do sofá Mantas que a gente usa pra dormir Edredom A gente não tem cobertor pesado Eu não tenho nenhum cobertor grande A gente gosta de dormir com essas mantinhas e com edredom Então eu coloquei aqui o edredom que a gente dorme Que ficou mais fácil de pegar E as mantas Aqui eu deixei lençol, fronhas Capa de almofada Ali tem uma cortina também guardada Tem as cobreleitos da minha cama Lençóis de elástico Aqui tá o lençol de elástico dos meninos Aqui tem uma coxa dos meninos E ainda sobrou um espacinho lá É claro que como eu acabei de falar Eu arrumei aqui Mas pra poder ver como ficava e tal E colocar pra ir usando No dia a dia Pode ser que eu venha mudar isso daí A forma Porque é só no uso que a gente vai saber Se deu certo essa minha organização ou não E aí eu vou contando pra vocês Se vocês tiverem alguma dica também pra me dar De como que organiza Vocês me falem Agora eu vi uma dica na internet E eu vou colocar ali naquele espaço Que sobrou ali, tá vendo? Um potinho daqueles antimofo Pra não correr o risco de Por ser um ambiente fechado Um local fechado Acontecer de pegar cheiro de coisa guardada Ou cheiro de mofo nas roupas Então eu vou colocar um antimofo lá E uma vez na semana Eu pretendo deixar aberto aqui Como a janela é bem aqui, ó Deixar um, tipo, horas aqui Aberto e ventilando Pra também não ficar Um local muito fechado ali, entendeu? O antimofo que eu falo, gente É esses assim, ó Evita mofo, sabe? Aí eu vou colocar esse aqui Ali naquele espaço Que ficou vazio E pra poder ele Não deixar Ficar com cheiro, né De nada aqui dentro E como eu falei Uma vez na semana Eu pretendo deixar Aqui aberto Ventilando Pra poder ventilar o ar Aqui dentro mesmo Isso eu já faço até Com guarda-roupa É uma dica pra vocês Gente, e fechada Olha só como fica O que eu gostei também É que ela deixou a minha cama Mais alta Minha cama ficou mais alta Ficou melhor Gostei muito Muito legal A fechada fica muito legal Fica barrado dela Ela não é tão alta do chão, tá, gente? Ela tem uma distância, ó De mais ou menos Um palmo do chão Não chega a ser um palmo, ó Quatro dedos Gostei também E é isso então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De acompanhar comigo Essa organização E essa realização De sonho Lembrando que aqui Na descrição do vídeo Estão todos os dados Da loja Móveis Digital Lá eles vendem Não só cama box Como outros móveis também Inclusive tem cama box Desse mesmo modelo De outras cores Outros tamanhos E aí vocês com certeza Vão encontrar alguma coisa Que vão gostar Pro lar de vocês Isso aqui é muito prático No dia a dia Vocês vão acompanhar E eu uso Me segue no Instagram Pra também poder acompanhar Por lá O meu dia a dia Eu sempre tô postando por lá Mais em tempo real, né? Do que aqui E, gente Segue também a loja Da Móveis Digital Lá no Instagram Vou deixar aqui pra vocês também Enorme beijo Até o próximo vídeo Tchau